Saiu mais um análise da produtividade da Justiça Estadual Piauiense divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça. Os critérios são de movimentação processual, indicadores de produtividade e indicadores por magistrado e servidores. Com muita tranquilidade, foi assim que todos aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí receberam os números do relatório do Conselho Nacional de Justiça. E segundo posição oficial da presidência do Tribunal de Justiça Piauiense, esses números não correspondem à realidade atual de produtividade na Justiça Estadual Piauiense. A juíza de direito, exercendo a função de juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Melissa Pessoa, explica por que o relatório do Conselho Nacional de Justiça não foi favorável à Justiça Estadual Piauiense. Essa última colocação que o Piauí está aqui não reflete de fato a produtividade dos nossos juízes. Os nossos juízes não produzem tão pouco quanto está aqui. Por quê? Porque grande parte da produção deles não chegou ao Conselho Nacional de Justiça até abril. E quando a gente chegou na atual gestão, não dava mais tempo de informar. No próximo ano, quando o relatório vier a acontecer novamente, já em 2015, os dados serão outros, relativo a 2014, porque os cuidados já estão sendo tomados, e eu vou lhe dizer quais são eles, e os dados de 2013 serão corrigidos. Então haverá uma correção histórica em relação ao que hoje está no relatório.